Você não passa um embronzador aqui, rapidinho? Não, não. Por favor, passe. Não, não, não. Eu gosto, peraí. Eu gosto de mão masculina, que é a mão pesada. A minha tá bem pesada. Não, a minha não é pesada. Dá licença. Passa aqui rapidinho. Aqui, ó, no bumbum, rapidinho. Passa aqui. Não! Que isso? Eu não quero que você passe. Eu quero mão masculina, não quero a sua. Mão feminina eu passo do meu, da minha. Vou pegar um bronze. Bem legal. Ai, ai. Que isso? Moço, moço, por favor. Passa um bronzeador aqui nas minhas costas, rapidinho, pra me pegar uma coisinha. Ah, não. Tô muito branca. Não, por que você não pede pra mim? Vem pedir pro meu marido, que homem casado. Ai, seu marido, eu achei que ia pro seu filho. Não, ele não é meu filho, ele é meu marido. Você não vai passar pra ela inteira, você tá pedindo pro meu marido. Ué, mas qual que é o problema, amor? Não, querida, você vai pra lá. Aqui não. É rapidinho, moça. Não, aqui não, sua. Você vai pra lá, você vai querer o que eu posso fazer. Olha, olha, olha. Vem pedir pro meu marido. É isso. É, você tá querendo arrumar confusão aqui na praia. Impossível. Pega suas coisas e vai embora. Eu não vou sair. Não, você vai sair daqui sim. Vou deitar. Porque senão você vai tomar uma porrada. Vou deitar aqui. Dá licença. Não, você não vai não. Eu já não falei que não. A praia tá cheia de gente, você quer pedir logo pro meu marido. Quer saber? Dá licença. Ah, melhor, né? Nossa, que saiu quente. Eu acho que eu vou ficar bronzeada. Casal, casal, por favor. Eu quero te pedir, por favor. Deixa eu passar um pouquinho de bronzeador aqui pra mim. Não, isso aqui ó. Eu? Aqui ó. Nossa, eu? Não, ele. Ele? Por que ele? Você é louca? Meu namorado, você não tem vergonha na cara, não? Acha que foi seu irmão? Se toca. Não, é meu namorado. Não. Que isso? Que isso? Se toca no seu lugar, meu namorado. Nossa, preto. Você passa sozinha? Você passa sozinha? Eu, eu, hein? Volta sem ela depois pra passar.